Primeiro que eu sou da geração de escadinha, na verdade é uma questão que pode ser para os dois, é só porque eu falo como eu estou no início a falar nem dessa, óbvio, quando a gente fala dessa tradição do cinema policial, hoje em dia a gente ainda tem um pouco dos efeitos pós-troca de elite, e aí eu queria falar um pouco sobre, se vocês pensam, em linhas gerais, um pouco dessa coisa da figura do policial, uma das discussões em torno do trota de elite, na época eu me lembro muito bem, era justamente da figura da autoridade policial ser o protagonista, criar essa relação de identificação, e aí você tem toda uma questão, um país que passou 21 anos da ditadura, a figura policial, ela passa a ser um pouco ambígua, né, a gente tem uma relação com o policial, mais ou menos com a instituição, com o bandido, a verdade é essa. Mas aí vocês têm algum comentário, como vocês observam um pouco como o cinema brasileiro incorporou essa, fez emergir esse personagem policial enquanto um protagonista, tomando a frente da cena, sendo o lugar que gera a identificação do espectador, enfim. Como é que vocês têm alguma consideração sobre isso, principalmente tomando o trota de elite como referência? Bom, posso mudar alguns palpites aí, essa questão do policial na cultura é um negócio que me fascina, em música, em cinema, em literatura, eu trabalhei com umas peças de teatro da década de 20, que existe no Arquivo Nacional, é o Arquivo da Salçura, e tem uma peça que é uma peça sobre policiais extorquindo, uma firma que chamava-se Carneiro, Coelho e Companhia, eles diziam que Carneiro, Coelho é de homem e bicho, querem prender os donos e aí extorquem, e aí a censura exige que se faça um final explicando que, na verdade, eram falsos policiais, estavam se fingindo de polícia para extorquir, tem que explicar a história. coisa que acontece de novo, igualzinho, no final do Suflávio. No final do Suflávio, entra um letreiro dizendo, os maus policiais estão punidos, estão todos presos. Tem uma dimensão de censura, de Estado, não falar mal de polícia. Tem um esforço de construir uma figura de bom policial. que aparece em alguns filmes, a sensação de a presença daquele comissário simpático, de não faça isso, rapaz, no final do Domino Negro, e aí ele é ágil, desarma o rapaz. Tem uma dimensão também de uma certa competência que vai se expressar em outro ícone da minha geração, que é o vigilante rodoviário, você tem uma tentativa de construir, isso é muito próximo do que você faz na Inglaterra, com o B.C. Dixon, o B.B. do Lampo, e toda uma construção de uma tradição do bom policial simpático, generoso, que é muito difícil de sustentar no Brasil. É ficção demais esse personagem do bom policial. Tem um filme que eu não vi, que eu estava procurando, que eu queria ver, porque alguém pode me ajudar, que é um filme chamado Detetive Perpétuo contra o Esquadrão da Morte. É um filme também do final dos anos 60, esse eu nunca consegui ver, porque o Perpétuo ficou um pouco simbolizando a figura do bom policial. No momento em que você vê emergir no Rio policiais nomeados, destacados, Lecoque, Geraldo Padilha, Amil Rechaide, Rogério Moncarpe, o Perpétuo era aquele que era legal. A favela respeitava que o Perpétuo é decente, o Perpétuo cumpre acordo, o Perpétuo não bate sem motivo, se precisar ele é valente, mas ele não faz isso à toa. Então, eu queria um pouco ver a construção fílmica do Perpétuo, o Perpétuo é uma figura que eu acho que precisa ser mais estudada. Então, você tem uma dimensão aí possível de positividade, e você tem uma outra dimensão que é essa da entrada disso, dos maus policiais, essa mesma geração perpétuo, na verdade, vai gerar as grandes distorções, você vai chegar no Mariel, que está presente toda a para do Lúcio Flávio como epítome do mal policial, do policial bandido, violento, arbitrário. Isso, mas isso não é um termo, acho que momentos de ditadura prejudicou muito falar desse tipo de temática, sair disso para nós nunca foi fácil, e eu acho o Propagent Elite um empreendimento extremamente estimulante. Eu acho algo extremamente interessante de discutir, de refletir, eu, ao contrário da maior parte das pessoas, gosto mais do primeiro do que do segundo, porque eu acho que o primeiro tem muito mais a ver com polícia. É, na verdade, um filme, uma história sobre formação de assassinos. Em última instância, é a produção de você transformar um rapaz decente num matador. Como é que essa máquina produz isso? E nesse caminho você encontra um conjunto de personagens complicados e identificados. na verdade, a minha grande delícia é discutir tropa de elite com policiais. A cena entre o policial e o quadro moderno, eles adoram, eles são felicíssimos com aquela coisa de que ele, de repente, chega em casa e diz, ó, peraí, eu dou aquele duro, eu tô da criança e vem aqui a minha mulher e chegue a paciência. Eles sabem o que é conviver com rejeição social, com as críticas ao trabalho, desconfiança. Então, é um filme que também tem uma série de nuances interessantes aí. O que é isso? É uma história positiva? Não sei, eu não acho. Eu não acho que ali existe uma história. Agora, por outro lado, tem uma certa perversão, quando você coloca um vale nascimento para fazer o personagem, porque as pessoas acabam gostando dele. Tem um encanto ali, que é um encanto meio... meio medusa da coisa que é perigoso. Você acaba gostando de alguém, mas você deveria não gostar. E, ao mesmo tempo que você não gosta dele, ele, em alguma medida, é um sujeito decente. Ele tem... Ele tem uma moral, talvez não tenha tanta uma ética, mas é complicado aí essa coisa. Ele tem aí uma dimensão de construir empatias. E eu acho que eu gosto disso naquele filme. Ele é um filme onde em um lado está muito certo. É um filme onde você tem dificuldade. Você está mergulhado em um determinado modelo de crise que ninguém resolve. O segundo filme, exatamente, traga a coisa de... Não, isso aí é um negócio de uma máfia de poderosos que controla tudo. Eu acho uma pena você transferir para o andar de cima algumas das questões do cotidiano. Por isso, eu fecho com o modelo. Mas eu acho que existe essa dimensão. É um personagem que a gente fala muito pouco. O policial, para nós, para a grande maioria das pessoas, é uma abstração da qual que a gente quer. Distância. Distância. Eu tinha um amigo que dizia muito esse negócio. As pessoas não conhecem, sentam, não. Puxa, mas você não é um coronel típico. Ele dizia, tudo bem, mas quantos coronéis típicos você conhece? Esse coronel típico, o policial típico, é uma construção que a gente tem, baseada em fatos reais, tanto quanto os filmes aqui. Mas é uma construção simbólica. Lidar com... Ali, aquele filme tem um pouco disso. Ele traz muito perto de relações muito mais concretas. Eu acho que é um filão aí que a gente tem e tem que se consolidar de novo. A gente está procurando uma leva de filmes policiais forte. Eu acho que isso tem alguma coisa a ver também com estruturas sociais, com conjunturas políticas para a gente pensar. Não sei se você respondia, mas... Isso é interessante, Roberto. Na verdade, é um dos momentos em que o termo filme policial se consolida no Brasil na segunda metade dos anos 30, quando há uma mudança, inclusive em Hollywood, depois do acirramento do código de produção, em que algumas coisas não podem mais ser faladas, há essa auto-censura dos estudos, inclusive em questões ligadas a histórias que enaltecem os criminosos, em que a gente sabe que nos anos 30 teve filmes muito populares de gangsters. E aí você tem um caso emblemático, que é um dos atores mais populares por causa desses filmes, que era o James Cagney, que fez o bandido em inimigo público, vai virar um policial no J-Man. E aí vai ter uma onda de filmes sobre esses agentes federais, os filmes do T-Man, Homens do Tesouro. Então, dos anos 30, dos anos 40, tem essa popularidade do personagem agora, do policial, que incorpora algumas coisas do bandido, às vezes é audacioso, é corajoso, é impetuoso, essa figura não é tão correta assim, às vezes desobedece, mas que vai trazer esse charme que tinha se considerado com o bandido para o policial. É curioso que a menor popularidade desses filmes no Brasil, nesse momento, mas você não tem as condições, inclusive sociais, do meio cinematográfico, de fazer filmes semelhantes aos filmes gigantes, porque havia essa ideia da censura, do Brasil, Gustavo Novo, e também desse não interesse para o cinema e contra as instituições. Mas também não houve as condições de fazer filmes do herói positivo, do policial correto, porque se acreditava que, naquele momento, em crise do cinema brasileiro, o gênero policial era um gênero que voltava ao alcance do cinema brasileiro. Naquele momento, você faz os musicais, as comédias, o gênero policial era algo um passo adiante. E uma das coisas mais interessantes na minha pesquisa, na minha tese, não foi um filme, mas foi um personagem que foi extremamente popular na literatura e no rádio, que era o detetive Roberto Ricardo, policial brasileiro, que era um super agente da lei, enfim, correto, educado, bonito, super eficiente, e que teve uma popularidade e que teve projetos de se fazer um filme sobre ele, mas não acabou não saindo. Enfim, leitores mandam cartas para os jornais pedindo por que não fazem um filme do Roberto Ricardo, queremos um filme policial brasileiro com um agente da lei exemplar como ele, mas não foi para frente. embora de fato você vai ver os filmes dos anos 40 e 50 ainda tem essa tentativa de um policial correto nessa ideia de um filme que não vai ir contra as instituições. Então, realmente, no Domino Negro, o policial é correto, é eficiente, inclusive interpretado pelo mesmo radioator que fazia o Sombra na rádio, que é um personagem muito famoso. isso, mas o Roberto Ricardo não era policial. Ele era o detetive. Ele era o amador. Ele era o detetive da polícia. Era detetive policial. Ele não era policial, ele era detetive. Ele investigava. Então, assim, e você tem o Perpétuo Contra o Escobre na Morte. Eu vi o filme, ele é interessante, ele mostra essa tradição dos anos 60 em que, apesar do título, o personagem principal é o cara de cavalo. É o bandido. O Milton Moraes, que faz o Perpétuo, é o personagem principal e acaba que o bandido ganha mais, o grande bandido que o Perpétuo está perseguindo, ganha mais relevância no filme. E tem um filme que, infelizmente, está perdido, que é o final de Sete Homens Vivos ou Mortos, que é o único filme do Odeu Vigil do Cordeiro, o Radar, que é o montador, que diziam que era policial e diziam que era do Esquadrão da Morte. Inclusive, era amigo do Lecoque. Então, teria sido um filme realmente em que os policiais são heróis, e um filme, inclusive, que acusam de simpático ao Esquadrão da Morte. é o filme 70, se não me engano, 69, que está perdido, infelizmente. Você tem um exemplo também dos anos 70 de filme de policial, que é o filme do Jesse Valadão. Ele vai ter essa transformação também do bandido no vigilante, um pouco como o Clint Eastwood, o Charles Bronson, então ele tem um matador profissional ali e vai fazer o Matheus do Flávio, que ele faz o papel do Mariel Mariscotti, que é um filme duro e que tem esse retrato do policial enaltecendo sua qualidade, sua coragem, sua bravura, etc. De fato, o Tropa de Elite investe em uma tradição que nessa segunda, que ele chamava o senhor Chano, a segunda tradição do sistema policial brasileiro pós-1960, não era a principal. A ênfase, o personagem principal, o protagonista, era o bandido. Essa ideia de dar voz ao excluído, à vítima da opressão social, etc. O policial associado é um aparato repressor da ditadura, do poder econômico, etc. Embora você tenha esses exemplos, espaços, como eu te falei. E o que eu acho interessante do Tropa de Elite, embora ele seja policial, o Capitão Nascimento, ele faz parte de uma minoria dentro da polícia. A opção é um setor da polícia militar e, de certo modo, o personagem é um personagem mochiado, problematizado. Então, embora ele seja o policial, ele tem um pouco de base perseguido dentro da polícia, a exceção. O traço que eu acho mais surpreendente do Tropa de Elite em relação à tradição do que foi um policial brasileiro é a afirmação de uma eficiência. A gente não tem, a gente vê aqui o policial desama o bandido, é desata mais o Tropa de Elite que constrói a melhor tropa do mundo, policiais super bem treinados. Isso é um discurso que a gente vê no cinema americano, no treinamento, na formação de uma elite de bandidos super preparados que a gente vê realmente dentro de fatos sociais de uma polícia que a gente conhece dificuldade de preparo, etc., comum. Então, isso para mim é o mais surpreendente, na verdade, o Tropa de Elite. Uma ação de um, mesmo que um setor, mas uma polícia que é extremamente competente no seu fazer. solta bem, essa eficiência. Ele é uma opção esmergadora, eu trabalho com discursos, mas é uma opção produzida por alguém lá de dentro. Você tem que pensar que o roteirista, que agora é comentarista da Globo, é o... em um certo sentido. Depois a gente descobriu que o pop não era tão bom assim. Naquele momento o pop virou para a canção. Mas ele é do documentário do João Oliveira Salles, notícias de maneira particular. Aí é que ele é descoberto, é alçado, a estrela, e, de certa forma, parece que é toda uma ficção que é construída em torno dessa doença. Eu acho que não por acaso que o Padilha é chamado para o Rolítico para fazer uma copia, porque tudo faz parte desse tal policial, cibernédico, infalível, e... É, mas eu não sei que o Padilha, apesar de ser uma figura muito esquisita, ele tem muitas confianças nessa própria figura policial. Não tem... Ele não está muito... Ele não é muito... Ele não é... É uma figura esquisita, mas o discurso dele em relação à autoridade policial é um discurso que não é, na verdade, ele não exalta a figura policial, na verdade, ele acha que, na verdade, o policial brasileiro, na verdade, é uma... É, esqueci. É complicado você definir se um filme é uma afirmação de uma defesa de tese pelo autor. É. É. A questão é essa. É, porque ele se segura, ele ainda coloca uma voz em off, como se fosse algo que viesse de fora analisando uma situação, quer dizer, ele não se coloca. Então, quando a gente pensa em um cineasta tipo um Grover Rocha, ele afirmava, ele tinha um posicionamento político, né? O Padilha, não. Ele se... Inclusive, ele se descuide dessa responsabilidade, né? Depois, ele sai do Brasil dizendo que ele foi ameaçado um pouco policiais descontentes, que já estaram invadiando. Muito mais do combate. Então, ele se quer dar uma queixa de que foi, acho que é vital. Eu acho que ele também cria uma certa ficção em torno dele mesmo, enquanto um personagem. Eu acho que é tudo muito esquizofrênico, né? Enfim. O que eu acho... Eu vou falar um pouquinho, só para também, eu acho que eu tenho que encerrando, não é isso, mas o que eu acho interessante hoje foi muito bom, é exatamente a proposição desse diálogo, é um diálogo entre cinema e história, onde cada um, entendeu, como é que essas questões são trabalhadas, são representadas, são construídas, não é isso? De que maneira, por exemplo, o cinema constrói ou reconstrói a história? Então, é interessante a gente observar aqui em vários filmes, mas o Assalto ao Preparador está lá também, baseado em... Apesar de ter uma ressalta, apesar de baseado em fatos reais, uma construção. Então, de cara, ele se apresenta com ele. Então, eu acho que nesse sentido, a gente não pode nunca exigir uma veracidade factual, porque você vai encontrar, de repente, por exemplo, o final do dinheirinho que o Rafael mostrou, é o final possível para um filme, para um bom filme. Aí, entram valores de produção, por exemplo, que você descreveu, Marcos, que é super interessante, do que aconteceu mesmo com ele. Eu imaginei uma produção realmente, extremamente cinemática, mas muito grande, muito grande, que provavelmente ia requerer, recurso, provavelmente recursos que estão... Repara só, você diz, você... dois personagens numa estação fechada... Claro, com dois ali, dois, vem só aquelas pessoas que aparecem ali, mas era Leila Diniz, aqueles dois, e o Jéssico Aladão. É aquilo de noite, que é uma coisa viável para o produtor brasileiro. Então, o cinema tem isso e a gente não pode ficar exigindo. Agora, o que eu acho também interessante, é uma coisa que vocês dois apontaram, mas eu acho que a gente não ficou talvez tão claro, é que eu acho que esse filme está sempre numa dupla tensão entre também obedecer convenções genéricas do gênero do filme policial, com uma larga tradição que vem lá de 1903 com o grande roubo do trem, ele tem que obedecer isso, edição, construção de suspense no início, com a coisa do telégrafo, o trem chegando e vários outros momentos de fotografia, de enquadramento, que tem que obedecer aquilo, entende? E por outro lado, você está também com as trombetas do cinema novo suando ali naquele momento. Entendeu? Então, ele está nessa tensão. Então, ele tem que mostrar exatamente, mostra muito bem, você apontou isso, esse grafismo das crianças. É impressionante, aquele menininho nu e de repente, os meninos brincando na esgoto, a céu aberto, fazendo escultura de terra no esgoto, no céu aberto. Aquilo é uma coisa assim que, então, ele está líquido. E os discursos, a coisa toda racial, mostrando, tensionando isso, são momentos fortes desses filmes, eu acho. E essa história do grande hotel virá para a câmera, ele está falando para o espectáculo. está falando diretamente num olhar que, em geral, é evitado no cinema narrativo, porque, quando você olha para a câmera, você está olhando o espectador e cria uma, mas está ali, é um momento interessantíssimo de cinema moderna, eu acho, está falando aquilo ali. São coisas bacanas, eu acho. Então, nessa tensão, eu acho que o filme se destaca, e como você disse também, eu acho que a gente vê com muito prazer, é um filme datado, evidentemente, mas que está aí, a gente assiste assim, como eu não me canso de ver, toda vez que vê, você vê esse filme, sempre descobre alguma coisa, é legal. Eu gosto muito também dessa história que o Rafael comenta ali, que eu também queria desenvolver um pouquinho, mas a gente não tem tempo, não. Essa história da geografia da cidade, a gente pensar exatamente, é muito interessante, essa geografia que vai da periferia, de uma periferia rural, ali, que é Japeri, até o centro da cidade, o centro da cidade é um centro financeiro, tem ali a coisa da Central do Brasil, e é um centro financeiro, que é o CCBB, é aquele prédio, eles olham, o banco do, é o do CCBB, não é outro banco, é outro prédio do CCBB, é aquele, quando eles olham, é a primeira de março ali, aquelas duas entradas, o CCBB, então o centro, é o centro, como o centro financeiro, entende? E aí você vai para essa favela, que é a favela de Esqueleto e Mangueira, ali primeiro, o Morro da Providência, o subúrbio, é Coelho Neto, e a zona sul é Copacabana. E é interessante você observar, como é que, por exemplo, Copacabana é o lugar da piscina, isso, de um clube, de uma casa, não sei o que é aquilo, daquele homem, de carros de aluguel, carros de luxo, americanos, importados, eram os carros da época, e, de repente, os outros lugares têm outra, eles ganham dinheiro, veja só, o outro, os da zona sul, o outro, que é coisa da ascensão, mora num apartamento pequenininho, mas que é um carrão, não é? Os outros, os outros também têm a coisa da mobilidade, mas é para trabalho, ou brincadeira, diversão, velocípede, ou a bicicleta, mas é o caminhão, é para o trabalho. E o hotel é a cachaça, você não vê, ele já bebia, mas ele parece que vai beber mais cachaça, quando ele chega com dinheiro, o que ele pede é mais cachaça. Então, é interessante você pensar nesse determinado consumo, o que significa, naquele momento ali, do início dos anos 60, final dos anos 50, essa ascensão, demonstrada por esse tipo de consumo, e esse consumo relacionado à geografia da cidade também. É curioso, muito curioso. é que apesar de enfocar muito na tensão racial, tem aquele momento onde o louro, o bandido que é louro, de olho azul, está lá, namorando o carro, e chega o outro e fala, não, isso não é fobico, não. Confunde ele como vendedor. Apesar dele na favela, junto aos outros bandidos, ele se sentir... A diferença é clara, mas já na zona sul, ele já perde esse espaço. É. É isso, gente, eu acho que está muito bom, eu adorei, a respeitação. Desculpa, Rafael também, muito bom. Quarta-feira, sem ser de saúde, a gente vai passar... Qual é o final? É o Pra Frente Brasil. É o Pra Frente Brasil, com a Bia, o Chinir e o Fabián Nunes, vão estar discutindo de novo, história do Brasil também. E o Renato Farid.